O chão que eu sou muito aqui O chão que eu sou muito aqui Lucas, no setembro, me diga cinco motivos pra me usar o seu cérebro Papal poderia dizer dez motivos, viu? Mas eu vou dizer os principais Gente, o meu sério pele bonita É o seguinte, ele chegou no mercado Recentemente, já tá fazendo o maior sucesso Ele clareia a sua pele Pra quem tem belasma, mancha de sol Ajuda muito também Acne, cravos também na pele Outra coisa E trata toda a sua pele Trazendo a pele mais iluminada Firme E eu faço desafio Babá, o segredo é É assim que você acorda E antes do mil você tem que usar Todo mundo achava que isso aqui ia custar uns 500 e pouco Ele tá custando 99,90 Eu divido em até 12 vezes Outra coisa Se você usar em 7 dias e não der resultado Eu derrobo o seu dinheiro Corre pra cá Isso aqui